Bom galera da PokéSquad, todos nós sabemos que não existe mais a equipe Rocket Por esse motivo que hoje eu vou abandonar esse manto Pois o Crazy 1007 original está de volta Além de não ter mais a equipe Rocket aqui na PokéSquad Também estamos em períodos de guerra Eu não sei muito bem o que está acontecendo Mas eu sei que dois times foram formados e esses dois times estão em guerra E é por esse motivo que eu tenho que tomar muito cuidado aqui no servidor Mas assim rapaziada, hoje eu tive uma estratégia de não ficar no meio perdido dessa guerra E meu Deus do céu, cadê a árvore de Natal E o Mewtwo ali agora? Nossa galera, muitas coisas mudaram aqui na PokéSquad em alguns dias, cara Antes não tinha esse Mewtwo, tinha árvore de Natal por aqui E o Mewtwo vende algumas coisas, que safado, ele quer dinheiro Tá cara, que esquisito, mano Muitas coisas aqui na PokéSquad foram removidas no spawn, cara Eu acho que os eventos, galera, foram todos desfeitos Mas ainda tem aquele evento ali e também o evento do fazendeiro Ah tá, ele tá ali Eu achei que o fazendeiro tinha ido embora também Bom galera, mas foi o que eu falei Está tendo guerra na PokéSquad entre duas equipes E eu estou atualmente sozinho Então eu tenho uma estratégia de me aliar com a galera e não ficar mais sozinho Até porque tá muito perigoso Mas primeiramente eu tenho que estar fortalecendo a minha equipe Tem umas pessoas ali na frente, eu acho que eu vou até um pouco pra longe Pra não chamar tanta atenção assim Mas vocês vão estar entendendo como o meu plano vai funcionar Atualmente o meu time é o Vivillon, que é o meu Pokémon Buff Que arrisca dizer que é um dos Pokémon mais fortes da PokéSquad Tenho também o meu Machamp, que derrota quase todos os Pokémon em apenas um tapa Graças a esse poder chamado Fissery Tanto que tá até aqui falando que ele é um ataque muito poderoso Que derrota os Pokémons em apenas um hit Tenho Silveon, que é o meu Pokémon inicial E arrisca dizer que é o meu mais forte Até porque o Special Attack dele é um absurdo e ainda pode melhorar muito E tenho o Chandelure, que é o meu Pokémon do tipo Fantasma e Fogo Também é um Pokémon bem interessante Tenho Charizard, que não preciso falar nada porque é um Charizard E por último tem o meu lendário, que é a Maguerna O meu lendário do tipo Fada e Metal Porém eu quero ficar ainda mais forte, galera O meu Pokémon que não me agrada muito é o Charizard Mesmo ele tendo essa Natura aqui muito boa, que no caso é a Adamantio Eu acho o Charizard um Pokémon muito fácil de se calterar E eu também tô precisando de uma Mega Evolução E meu Deus, o Charizard tá doidão, galera, que isso? Eu poderia muito bem estar usando a Mega Evolução do Charizard Tanto a X quanto a Y Que eu até poderia ter um Pokémon do tipo Dragão se usar a X Mas mesmo assim eu acho um Pokémon fácil de calterar Porém aqui no meu PC eu tenho um Pokémon que é a carta na manga Que no caso é esse Blaziken A única coisa ruim é essa Natury dele, que é a Relaxed É uma Natury nada bom pro Blaziken Eu preciso de uma Natury, que se eu não me engano é a Jolie Que aumenta o Speed e diminui o ataque Special E desse jeito eu vou poder usar ataques físicos, já que é um Pokémon lutador Então pra eu ficar mais forte eu vou colocar o Blaziken aqui no meu inventário Só que eu preciso mudar a Natury desse Blaziken E no caso eu posso mudar com essas Minties aqui, galera Essas Minties são coisas que podem mudar a Natury do Pokémon Que nem agora eu peguei... Qual Mintie é essa? Eu não sei qual... A Bold, não é boa Peguei agora a Gentil Bashful Mentira que eu não vou pegar... Mano, eu não peguei nenhuma Mintie boa Nenhuma Mintie boa Deixa eu guardar aqui essas Minties aqui no meu baú Na real aqui no meu... Na minha bolsa, né Agora eu vou pegar essa minha outra bolsa aqui E vou pegar mais algumas sementes de Mint E também esses sete ossos Porque eu tenho que pegar uma Natury melhor pro meu Blaziken É bem melhor do que eu ir lá, capturar outro Blaziken e etc Vou pegar aqui esses ossos e transformar em farelas de osso E vamos colocar aqui na Mintie, galera Eu tenho que encontrar muito uma Mintie boa Até porque eu fiquei sem osso Ó, peguei aqui uma Braving e também uma Calming Também não são boas Eu vou guardar essas Minties aqui, ó E vamos continuar pegando mais Até porque eu tenho que pegar a Mintie que eu quero, né E eu não tive a sorte, galera Então eu vou ter que deixar essas Minties plantadas E eu tenho que esperar pra ver se eu tenho a sorte Mas enquanto as Minties estão ali, né, pra crescer Até porque isso leva algum tempo Eu já vou aproveitar e vou vir aqui no Bioma de Savana Até porque, rapaziada, eu tenho que derrotar um Boss O Blaziken só vai ficar perfeito e forte assim que eu derrotar um Boss Então antes de tudo eu tenho que ir atrás do Bioma de Savana Que é nesse Bioma que eu vou estar conseguindo encontrar o Boss que eu tanto quero Galera, depois de mais de 10 minutos do servidor Nasceu o Boss que eu quero, galera Eu sabia que esse Boss ia nascer aqui no Bioma de Savana Até porque todos meus Pokémon são quase level 100 Eu acho que só o Blaziken que não Acho não, né, tenho certeza Quando você tem uma equipe de Pokémon level alto É mais fácil de nascer o Boss E se eu não me engano, aqui no Bioma de Savana O único Boss que pode nascer é o Blaziken Mesmo ele sendo bem raro, ele tem 12% de chance de nascer Pelo fato de eu estar com a equipe boa E não tem muitas pessoas no servidor também Esse Boss ganhou mais fácil pra mim Eu vou tentar derrotar esse Pokémon aqui com o meu Buff Se ele for mais rápido Que provavelmente vai ser Até porque ele é 50 levels mais alto do que o Pokémon E ele é um Boss aqui Eu acho que vai ser difícil... É, eu sabia que ia ser difícil fazer o que eu queria Bom, então vamos ter que ir de Sunderlury e Shadow Ball Tá, eu acho que eu vou dar um super efetivo nele E mesmo assim o super efetivo não arrancou nada de vida, galera Pra eu derrotar esse Blaziken aqui vai ser muito difícil Vou tentar o movimento Z da Maguerna Da Maguerna não, né? Da Sylveon Tá, arranquei bastante vida Agora o Moonblash Mesmo assim não deu Vou jogar agora a Maguerna Vou usar o ataque... Que isso? Ele derruinou um tapa Tá, então vou tentar aqui com o Fissure Vamos ver se vai dar certo E o Fissure não pega nele Eu vou ter que mudar minha equipe, galera Eu vou ter que mudar minha equipe Pego esse item aqui, galera Vai ser arriscado o que eu vou fazer E eu vou mudar Mas se der certo, vai ser perfeito, galera Se der certo, vai ser perfeito, vai Tá, se eu acertar isso daqui, galera Mano, deu certo Agora o problema é... Ah, acertei um Ele ainda tá dormindo Acerta o outro, por favor Acertei, boa, buff E vamos, acerta o terceiro Derrotei o Blaziken Eu sabia que ia dar certo Eu sabia que ia dar certo, cara Agora eu vou precisar disso daqui Que é a Mega Pedra do Blaziken Deixa eu guardar os itens aqui Cadê a Mega Pedra, galera? Ah, tá aqui no meu inventário, boa Agora é só pegar o Blaziken aqui no meu PC E tenho a Mega Pedra dele Perfeito Vou só arrumar aqui os itens dos meus Pokémon E perfeito Agora é só eu deixar esse Blaziken no level 100 E aí desse jeito eu vou ter um Pokémon melhor do que o Charizard, galera E o bom que ele já vai ganhando ataque Eu já tô logo arrumando tudo Prontinho, o primeiro passo de ficar mais forte Já está feito Até porque eu já tenho o Blaziken level 100 Agora eu só preciso ver se a Asmint cresceu E ainda não, galera Não cresceu ainda Mas não tem problema não Porque agora eu vou colocar o meu plano em ação, galera Bem aqui na frente tem a delegacia da Poké Squad E eu acho que se juntando a polícia Eu posso tirar o máximo de informação Dessa treta toda que tá acontecendo Não fico por fora Consigo até enganar algumas pessoas Tá, não vamos perder tempo E vamos ali na frente da delegacia E, oxe, tem alguém entrando na polícia? Ué, Rigopes? Oh, Crazy! Cara, o que você tá fazendo aqui na polícia, delegacia, sei lá o que é isso? Caraca, cara Quanto tempo que eu não te vejo É, mano, é sempre bom ver você, meu parceiro Então, essa delegacia aqui, ela é minha É sua? Aham Caraca, eu queria trabalhar na polícia, mano Você acredita? Você quer trabalhar na polícia? Sim, mano Fiquei uns dias aí fora E eu quero trabalhar na polícia, cara Ô, louco Então, eu construí ela Porque como a equipe Rocket acabou Eu queria meio que me redimir, tá ligado? Aí eu construí a delegacia pra prender me ali antes E, pô, seria uma boa você também participar dela, entendeu? Cara, eu tô com o mesmo pensamento Como a equipe Rocket acabou Eu quero me redimir Por isso que eu queria trabalhar na polícia Ô, da hora, hein Dá pra gente fazer um combinado, então Só que pra você entrar de fato na polícia Você teria que provar que agora você quer se redimir mesmo Cara, com certeza Só você passar qualquer tipo de missão Que eu posso estar provando pra você Olha, inicialmente eu tenho uma missão muito importante pra você Vem cá Demorou Vamos entrar aí, então Olha, Crazy Bom, primeiro Pra você estar conseguindo entrar na polícia Você tem que provar que é uma pessoa de confiança Até porque antigamente você era conhecido por roubar todo mundo da Pokésped, né? Cara, eu quero pagar pelos meus pecados É sério Então, e eu tenho uma missão muito interessante pra você Não sei se você vai topar Que é investigar o Zaniral O Zaniral? O Zaniral? Ele tem uma história muito antiga com a gente aí E ele ainda tá dando problema Cara, tá bom então Pode ser Eu tenho que ir atrás do Zaniral? Isso E saber aonde que ele colocou o meu Raikwaza Que na verdade é o Raikwaza do Alex, entendeu? Porque ele roubou o meu Pokémon Nossa, ele não mudou nada Então ele continuou roubando todo mundo Exato Ele foi na verdade pegar de volta Dois Pokémons que eu tinha pego dele Porém Depois ele roubou o meu Então Meio que foi uma vingança mais um roubo Então ele tá devendo ainda Cara, tá Pode ser uma boa Eu consigo Eu tenho até uma estratégia Pra conseguir a confiança do Zaniral, cara Qual seria? Cara, é que ele já tentou roubar um Pokémon meu Na real ele conseguiu Mas eu recuperei Não sei se você lembra disso Sei, sei Então Eu posso oferecer o meu Pokémon pra ele Em busca de lealdade Mas eu não vou ser leal a ele Cara Seria uma boa, hein? Sabe o que dá pra você fazer também? O quê? Vem aqui embaixo Pra você ver Deixa eu ver Olha, Chris Esse lugar aqui é extremamente secreto, tá? Não deixa ninguém ver isso, não Não, pode deixar Ninguém vai ficar sabendo disso Vem aqui, Crazy Me segue Ai, calma, calma Nossa, foi por pouco Você viu isso? Quase que você não passa Não, mas eu consegui Boa Então, Crazy Esse daqui é uma prisão secreta Que eu e o R4 construímos Pra prender os meliantes E logo aqui Tem meio que um sistema de escape Uma coisa muito da hora Mas o plano é basicamente Você investigar ele Armar uma emboscada E a gente colocar ele nessa prisão Cara, perfeito Então eu posso colocar o plano De conseguir a confiança dele Aí quando você estiver pronto Eu vou trazer ele pra cá O que você acha? Perfeito Perfeito Eu já deixo tudo preparado E a gente coloca ele aí E faz o máximo Pra ele não conseguir mais escapar Não, perfeito então, cara Gostei do plano Agora é só eu ir atrás Do Zaniral então? Isso Eu vou confiar essa missão Pra você, viu? Demorou então Então se eu conseguir fazer isso Eu faço parte da polícia? Isso Beleza, então ó Trato selado Trato feito Bom, galera Poké Squad E eu tô voltando E quando eu voltei Eu fiquei sabendo Que não existe mais equipe Rocket Certo? Ah, equipe Rocket Era aquele lá Que grupinho Nascido com o Ricorps Qual é que ser? Era isso? Isso mesmo Que a gente roubava a galera do servidor Aham, sei Então, agora não existe mais equipe Rocket Então eu meio que quero me redimir Com todas as pessoas que eu te intriga E é por isso que eu vim tirar um presente, cara É, eu não sei se você lembra Mas você pegou Assim, eu te roubei, né? Depois você pegou o Pokémon de volta, né? É Você sabe disso aí, né? Sabe que a gente tem uma tretinha aí Não, então Eu vim pra resolver, cara Eu não quero mais ter inimigos, mano Eu quero ser seu amigo Tipo isso Tá, ó Comprova que eu vou confiar em você Ó, tirei o meu anilha aí, tá? Não, beleza Esse presente é muito bom Cara, você tem uma máquina de troca aqui? Cara, tem Pera aí Aqui, no meu PC tem uma, ó Deixa eu colocar aqui uma trade, ó Tô aqui Pode O que você quer me dar? Eu preciso pegar um Pokémon? Pode ser, qualquer um Pode ser até nível 1, nível 5 Qualquer Pokémon Tá, ó Peguei um aqui, beleza O que você quer me dar? Cara, ó Como prova da minha lealdade Que eu quero ser seu amigo Eu vou te dar um dos meus Pokémon mais fortes E um que você queria também Oxi Tu vai me dar o Grimmies now? Sim, cara Pra você treinar ele Mas é mesmo? Tipo assim, é na moral mesmo? Você vai me dar um Pokémon, tipo, suave assim? Sim, cara Eu falei, eu não quero mais ter inimigos aqui no servidor Eu só quero ter agora amigos Tá bom então, Grimmies Eu vou confiar em você, cara Fechou? Não, ó Pode confiar Ah, e eu também sigo trabalhando, tá? Então se você precisar de qualquer serviço aí Ou ajuda pra fazer alguma coisa Me chama, cara Que eu tô precisando de dinheiro Tô pobre, cara Qualquer coisa, né? Qualquer coisa é só me chamar, cara Então tá, fechou então, Grimmies Obrigado, viu, mano? Eu acho Brigadão Então beleza Amigos a partir de agora? Tá, vai, amigos Amigos Ó, pra selar a amizade aí Aí, selou Tamo junto então, viu, Grimmies Obrigado pelo Pokémon aí, mano Que isso, tamo junto, parceiro É, meus amigos da Poké Squad Eu acho que o nosso plano Pra entrar pra polícia Está começando a dar certo Até porque eu consegui enganar o Zaniral Porém, ainda basta prender ele Então eu aguardo vocês Nos próximos capítulos de Poké Squad Obrigado, gente Obrigado, gente Obrigado, gente Obrigado, gente